Estava aqui fazendo as cartas que tenham o dedo Não pode ficar nestes dois Olha já está a gravar olha esta merda É no meu sítio Na palda? Agora está a gravar Pode ser equipado com os carros Mas... Vou fazer teques carinhos Fala mais baixo, um bocadinho Não, não, havia consumido ainda nada Mas estava mesmo, pego ali, pego ali, pego Nunca tinha uma garagem Uma garagem por alguma coisa Já está a superfície não É, 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 é Ele está sempre assim Ele está sempre assim Não passa deste estado Um verde e três vermelhos Está sempre assim Sempre Rádio Já está aqui há um minuto e 18 E continua a fazer sempre o mesmo Não sintoniza os satélites Como o senhor pode ver por aqui Está sempre assim, sempre, sempre, sempre